Um projeto em parceria com o Terminal de Contêineres de Paranaguá e o SEBRAE está projetando e intensificando o turismo de base comunitária em algumas comunidades do nosso litoral. O litoral paranaense é repleto de praias e locais paradisíacos, belezas naturais com muito potencial turístico, mas que ainda pouco foi explorado. Pensando nisso, o Terminal de Contêineres de Paranaguá decidiu incentivar o turismo de base comunitária. A TCP entrou nesse projeto como financiadora e principal articuladora. Então a gente contratou o SEBRAE, uma parceria com o SEBRAE, e viemos até as comunidades insulares, que fazem parte da área de influência do TCP, justamente para potencializar o turismo de base comunitária, que é o turismo que já acontece nas comunidades, já temos diversas pousadas, restaurantes, temos trilhas, temos uma capacidade, um potencial imenso no litoral do nosso Paraná. E a TCP entrou nesse projeto exatamente com esse olhar, de potencializar e de trazer autonomia para o empreendedor local. O turismo em si já existe, mas o objetivo do projeto é potencializar ainda mais com a ajuda de empresas parceiras e das secretarias de turismo municipal e estadual. É um tipo de produto turístico de nicho, né? Tem um tipo de perfil de público que consome esse tipo de produto turístico. E como que a gente vai comunicar para essas pessoas, né, que elas têm aqui no litoral do Paraná, na Bahia de Paranaguá, e aí a gente pode pensar em todas as nossas Bahias, produtos voltados a esse tipo de perfil de consumidor. Então, o nosso desafio justamente está nisso, né? É começar a aumentar o fluxo de pessoas com responsabilidade, com sustentabilidade, considerando as características socioculturais, socioambientais de cada comunidade. O SEBRAE entrou na parceria com o TCP como a principal ferramenta para capacitar as comunidades locais e potencializar ainda mais o turismo de base comunitário. Bom, dentro da atuação do SEBRAE com o turismo de maneira geral, aqui nós temos olhado de uma maneira diferente, né? Os turismos de base comunitária, respeitando especialmente o que tem de potencial, de respeito à natureza, mas especialmente, né, capacitando esses empreendedores para que eles possam manter as suas tradições, né, ligado a toda a questão de natureza, a questão da cultura local, mas especialmente, né, vendo isso como um negócio. E aí entra fortemente o trabalho do SEBRAE, capacitando, trazendo oportunidades, conectando, né, até com as questões de infraestruturas e necessidades locais, né, com o poder público, com a iniciativa privada, para que isso possa, de fato, alavancar o desenvolvimento. O projeto abrange seis comunidades do nosso litoral. A Ilha dos Valadares, Piaçaguera, São Miguel, Ilha de Amparo, Eufrazina e aqui, na Ponta de Ubar. Dona Glória recebeu os visitantes com um delicioso café caissara, com direito a pastel de camarão e bolinho de banana da terra, típica da região. Ah, é muito bom, é muito legal, sabe? Para nós é muito bom, muito legal demais, eu gosto bastante. De receber, de conversar, de rir, né, gosto muito. É um processo longo aí, mas com o apoio do SEBRAE e de outros órgãos que estão presentes hoje aqui, a gente tem vencido algumas batalhas, que é fazer essa divulgação mais em massa, para o pessoal conhecer um pouco mais da prainha, né? Com a divulgação e expansão do turismo nas comunidades, existe a possibilidade delas receberem mais infraestrutura para atender os turistas. Na Ponta de Ubar, por exemplo, a acessibilidade é uma das dificuldades que limitam o turismo e também os moradores. A ausência do táxi náutico dificulta a locomoção e a variação de maré e possibilita o uso do trapiche muitas vezes. Uma das principais dificuldades nossas aqui é a acessibilidade. Nós fazemos parte de uma comunidade onde, quando a maré seca, realmente fica um manguezal na frente da praia, né? E a acessibilidade é complicada. Nós temos aqui um trapiche em um dos extremos da ilha, mas que quando a maré seca a gente não consegue nem ter acesso a esse trapiche, então dificulta a chegada dos barcos ou saída de barcos da comunidade. Uma das características do turismo de base comunitário é justamente isso, a conversa, a troca de experiências com moradores do local. É justamente isso que o pessoal está fazendo nesse momento. Essas pessoas moram aqui, então essa é a cultura delas, e o nosso interesse é mesmo valorizar a cultura, a tradição, os costumes das pessoas que já vivem isso aqui, que vivenciam, que vivem da pesca, que fazem as trilhas, que têm as pousadas, e que, de certa forma, isso contribui para a renda delas mesmas, né? Numa perspectiva de futuro próprio da comunidade e também do turismo no litoral como um todo. Acho que primeiro a gente está matando uma curiosidade, né? As comunidades estão na frente aqui de Paranaguai, a gente sempre vê, mas nem sempre consegue visitar e conhecer. Então, acho que é uma baita oportunidade para a gente conhecer as pessoas, conhecer as comunidades, a gastronomia local, e ter um pouco dessa vivência tradicional e caissara.